A Irene tem 69 anos. A aposentada sempre cuidou da saúde e da alimentação. Há 8 anos ela machucou um dos joelhos na academia e precisou parar de malhar. Hoje faz hidrodinástica e aulas de alongamento 4 vezes por semana. A gente faz o exercício, então a saúde da gente é ótima. Conforme a idade aumenta, os problemas podem aparecer. Para lidar da melhor forma com estas situações, dieta balanceada, hábitos saudáveis e exercícios físicos adequados são fundamentais. Atividade física sistemática. Participar de um grupo, vai fazer novas amizades, vai cuidar do seu corpo, vai fortalecer a sua musculatura, suas articulações para ter uma melhor qualidade de vida. Uma projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social e Pardes mostra que até 2040, aproximadamente 20% da população do Estado vai ter mais de 65 anos. Isso representa quase 2 milhões e meio de pessoas, o dobro do número observado em 2017. Por isso, políticas públicas para a terceira idade têm ganhado cada vez mais espaço. De olho neste envelhecimento populacional, o governo do Paraná criou uma nova cartilha com orientações para a pessoa idosa. O manual, que existe desde 2010, foi revisado e vai ser distribuído para todos os municípios. O material dá orientações sobre os acidentes mais comuns, como evitá-los e as práticas que levam a uma vida longa e com qualidade. O manual, ele serve de orientação às famílias, não só como prevenir, mas também em caso, o que fazer em caso de pequenos acidentes, acidentes domésticos, como queimaduras, choques, picadas de insetos, onde ir, o que fazer de imediato. Então, são vários cuidados para com a família, como para a pessoa idosa. Aos 72 anos, o aposentado Miguel, que sempre jogou bola e foi muito ativo, trocou o campo de futebol pela sala de ginástica. O que vale é não ficar parado. Venham terças e quintas à ginástica aqui no Postinho. Sugiro que mais pessoas com a minha idade venham também, porque é muito importante manter a saúde. Ó o braço! Um, dois, um, dois!